Você quer fazer aquela cortina linda para a sua casa? Simplastique tem o que você precisa, tá certo, Célio? Temos, a gente tem a partecido, acessórios e também fazendo sob medida. Exatamente, olha só, cada tecido lindo aqui. Quer a pronta? Eles também têm. Outra coisa, Wagner mostra pra gente a variedade de tapetes. Tem vários tamanhos a pronta entrega, agora se você quiser também tem sob medida. E persianas? Isso, a gente tem cortinas prontas também. Persianas prontas que a gente também tem as areparas gourmet. Certo. As Rolô, né? Romano, horizontal, vertical, blackout. Essas toalhas aqui que o Wagner tá mostrando, que é muito bacana, são toalhas metalizadas térmicas. Aguentam até? Essa até 120 graus, essa metálica. Olha só, gente, eu adoro essas toalhas, dá um ar festivo aí pra sua casa e pro dia a dia também. Vem com a gente. Vamos lá. Olha, aqui no piso superior você vai encontrar tecidos incríveis, como por exemplo, o Aquablock. Ele é impermeável, ele é usado pra colocar imóveis na área externa, mas também dá pra colocar na parede. Fica um charme. Tecidos, olha, pra estofados, pra cadeira, poltrona. Gente, fica um mais lindo do que o outro. Eles têm uma variedade incrível. Inclusive até a linha automotiva. Isso, tapeçaria interna para o seu veículo você encontra aqui também, né? Nos melhores preços e com o melhor atendimento também aqui na Simplastique. Claro! Qual o endereço daqui, Sélio? Avenida Otávio Braga de Mesquita, número 412, esquina Caduco de Caxias, aqui na Vila Fátima. Não tem como errar e o telefone. 2, 4, 6, 8, 80, 30. É Simplastique, simples assim. Sim, Simplastique.